Boa noite, se você não sabe para que Porto está velejando, nenhum vento é bom. Essa frase do filósofo Sêneca bem pode ter inspirado o meu convidado de hoje a deixar de lado a filosofia e seguir como carreira a paixão pelo verde. Ele é responsável pela preservação dos biomas baianos e também pela harmonia entre o desenvolvimento e a natureza. O meu convidado de hoje é o secretário estadual de meio ambiente, Eugênio Spengler. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, é possível, é provável, inclusive, que nos próximos anos nós tenhamos isso, uma convivência harmônica entre desenvolvimento econômico e natureza? Esse é o desafio do nosso século, pelo menos pela primeira metade do nosso século, é equacionar a questão do desenvolvimento econômico, principalmente nos países subdesenvolvidos ou nos países em desenvolvimento, onde se enquadra o Brasil. O Brasil é a geração de riqueza e a inclusão social de milhões de pessoas ainda fora de uma condição de vida equilibrada, mínima e a preservação do meio ambiente. Esse é o grande desafio que nós temos e eu acredito profundamente que isso é possível. Eu acho que é um momento importante de uma espécie de revolução, inclusive, uma nova revolução industrial, que vai nos permitir o desenvolvimento de tecnologias mais limpas, que nos permitirão o desenvolvimento de produtos e de bens de consumo, que utilizarão menos recursos ambientais, uma possibilidade de acesso maior a esses bens para o conjunto da população, a descentralização da riqueza gerada, permitindo desta forma que mais e mais pessoas tenham acesso aos bens e à riqueza e ao conforto do processo de desenvolvimento. Qual o senhor acredita ser o principal entrave ou a principal dificuldade dentro de todo esse desafio? Nós temos um modelo de desenvolvimento que está muito calcado ainda na ideia de exploração dos recursos naturais e a transformação desses recursos em bens de consumo. E ainda temos resquícios de uma ideia de que os bens ambientais ou os recursos ambientais fossem inesgotáveis. Por muito tempo a humanidade acreditou nisso, nós fomos nos dar conta de que a água acaba, que a biodiversidade acaba, que o ar pode ser contaminado, enfim, que a terra perde a fertilidade. Nós fomos nos dar conta nos últimos 50 anos. Só que nós temos todo um modelo de desenvolvimento de dois ou mais séculos que vem desde a primeira revolução industrial calcado nesse princípio. Então, a mudança, ela é uma mudança também cultural e comportamental que tem que ser, obviamente, aprofundada com um processo, com pesquisa científica, com descentralização da informação. É um movimento, é um movimento, é um processo, ele não se faz como se faz o conserto de uma máquina. É convencimento, isso passa e a evolução disso vai de geração a geração. Com certeza, as gerações mais novas, os meus filhos, por exemplo, têm muito mais sensibilidade, muito mais consciência ambiental do que eu tinha na idade deles. Porque eles estão convivendo com isso, eles nos ensinam muito. E o compromisso é justamente esse, como legado da nossa geração, deixar para as gerações vindouras uma situação de mais equilíbrio, de uma compreensão de que nós vivemos num planeta que é vivo. Esse planeta é vivo. É essa vida do planeta que está vinculada à nossa. A repórter Maíra Portela tem uma pergunta para o senhor. Secretário, boa noite. Eu gostaria de saber como é feita a fiscalização da lei da compensação ambiental e em que casos essa lei é aplicada. Nós temos a compensação ambiental da lei do SNUC, me parece que é essa que é o foco da pergunta. Para cada empreendimento que é licenciado com estudo de impacto ambiental com o EIA, aplica-se de 0,01% até 0,5% do valor do investimento em empreendimento numa compensação ambiental, que ela é destinada para criação, regularização fundiária e gestão das unidades de conservação estaduais. Então, quando se faz o primeiro licenciamento, que é a licença prévia, e o empresário, o empreendedor informa o valor do investimento e a gente faz um cálculo a partir do impacto ser maior, dependendo da atividade, o tipo de impacto que ele causa, você estabelece um valor que normalmente é 0,5% e a gente cobra um valor, uma compensação ambiental, que ela é destinada para criação e regularização fundiária. Nós estamos cobrando isso. É importante essa pergunta porque essa lei existe desde 2001. E a fiscalização? É, a lei existe desde 2001 e agora que a gente começou a cobrar. E a fiscalização, como esse, primeiro, nós cobramos, é o Estado que cobra, tem várias formas de aplicação ou direta, aprovada por nós, ou ele paga e a gente contrata, e a fiscalização é feita pelo próprio órgão ambiental, que verifica se aquele dinheiro está sendo bem aplicado e se, com a aplicação daquele recurso, nós temos os resultados que se espera do ponto de vista da conservação daqueles espaços. Você confere, em instantes, o fogo na Chapada e a seca que assola várias cidades baianas. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o secretário estadual de Meio Ambiente, Eugênio Spengler. Secretário, para a gente não perder o fio da meada entre compensação, entre desenvolvimento e meio ambiente, vamos acompanhar agora a pergunta da apresentadora do Bande Cidade, Carolina Rosa. Boa noite. Como o senhor avalia a construção de tantos novos empreendimentos no Estado e o impacto ambiental dessas construções para a Bahia? Primeiro, é importante dizer que os empreendimentos que estão chegando na Bahia ou mesmo empreendimentos que estão sendo instalados a partir de empresários já localizados ou empresários baianos mesmo, seja da indústria, agricultura e serviços, são empreendimentos importantes no contexto do desenvolvimento do Estado. E aí tem o papel da Secretaria de Meio Ambiente, o papel dos órgãos ambientais, no sentido de, além de orientar a forma mais correta desses empreendimentos se instalarem no Estado, também garantir que a legislação ambiental e que os cuidados ambientais associados ao funcionamento dessas atividades seja equacionado. Então, na verdade, o que nós queremos com muita efetividade é garantir que os empreendimentos aconteçam na Bahia, que gerem trabalho, que gerem renda e que possam, de fato, contribuir para a melhoria da qualidade de vida do Estado, mas que também incorporem no início do seu planejamento a variável ambiental. E aí está associado a localização mais adequada, ao destino correto de resíduos que são gerados da atividade, a geração de trabalho e renda para as populações do entorno e a capacitação dessa mão de obra. Ou seja, o meio ambiente não é só a parte verde, a gente tem que pensar no ser humano também. O ser humano é centro desse processo. Então, não dá para nós pensarmos um ambiente totalmente protegido sem considerar as populações que vivem ao seu redor e que dependem daquele ambiente. Então, pensar uma política eficiente de meio ambiente significa ter presente que aquilo que nós vamos fazer tem que contribuir para a segurança da cadeia alimentar, da biodiversidade, mas que necessariamente tem que contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, até porque a miséria é um dos principais fatores de destruição do meio ambiente. Esse período do ano é um período bem complicado na região oeste, na Chapada Diamantina, por causa da baixa umidade, o clima bastante seco que acaba propiciando incêndios, o fogo no local. E claro que também é um período de queimadas. O que tem sido feito para minimizar esse tipo de impacto? Nós temos há uns quatro anos já um programa, é um fórum que reúne 13, 14 órgãos do governo do Estado, com a participação das prefeituras, que é um fórum de combate a incêndios florestais, que é coordenado pela Secretaria. E a seca, hein, secretário? Sobre esse assunto, o repórter Cristiano Gobi tem um questionamento. Boa noite, secretário. Quais têm sido as ações da Secretaria do Meio Ambiente em relação aos prejuízos causados pela seca que já atinge o Estado há vários meses, tanto em ações emergenciais quanto em medidas estruturantes, já que é sabido que essas estiagens são cíclicas aqui no semiárido baiano e muita coisa em termos ambientais pode ser feita para evitar que esses prejuízos se acumulem com o passar do tempo? São duas ações importantes, aquelas que são estruturais e aquelas que são emergenciais. E é importante salientar aqui que as ações de combate ou de convívio com a seca, que a gente convive, a gente não combate a seca, assim como no hemisfério norte, não se combate a neve, aprende-se a conviver com o frio. Então, primeiro, as ações de convívio com a seca, as emergenciais, o comitê que o governo de Estado montou é coordenado pela Casa Civil, pelo secretário Rui Costa, obviamente com a participação de vários órgãos e a secretaria tem um papel importante aí. O papel da Secretaria do Meio Ambiente, do INEMA, como órgão executor da política estadual do meio ambiente, nós temos ações bastante destacadas em relação à fiscalização do uso de água. Muita gente está utilizando água irregularmente, sem outorga. Outorga é o pagamento pela autorização? Autorização para o uso da água. Não é um licenciamento, é autorização para o uso da água. Então, nós estamos com ações de fiscalização nos principais rios e regiões atingidas pela seca para garantir um equilíbrio, para não termos problemas maiores de abastecimento humano. A lei determina que a prioridade para o uso da água, e em caso de escassez, a prioridade absoluta é abastecimento humano e descendentação de animais. Nós estamos contratando os planos de bacia hidrográficas, isso já é proposta mais estruturante, para fazer o balanço hídrico e identificar a disponibilidade pelos recursos ambientais. Como a SERB é um órgão vinculado também à Secretaria do Meio Ambiente, ela é responsável pela instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água, poços artesianos. Então, tem essas ações que hoje são emergenciais. E, além dos planos de bacia, para o estudo de disponibilidade de recursos hídricos, nós estamos, junto com a SERB, identificando áreas mais adequadas para a construção de novos barramentos para reservatórios de água, construção de várias adutoras para abastecimento, pela Embasa e pela SERB, para abastecimento e termos uma ação mais permanente para abastecimento das comunidades. A adutora, por exemplo, do algodão em Guanambi, pegando água de São Francisco, levando a Guanambi, agora em setembro fica pronta. E o governo federal já garantiu o recurso para estender essa adutora até Caetité. É uma outra adutora importante na região de Irecê também. Então, nós temos uma série de programas e ações estruturantes que visam a melhoria da qualidade do abastecimento humano e também em algumas atividades econômicas que não resolverão só os problemas dessa seca se ficarem prontos a tempo, mas serão ações estruturantes que minimizarão, sem dúvida nenhuma, em outros momentos, a situação de abastecimento em caso de escassez. Já, já, os crimes ambientais e o combate a eles. O Entrevista Coletiva volta em instantes.